Savic na cobrança para a equipe da Bielorrússia, são três pênaltis alternados para cada time. Vem, torcedor! Gol da Bielorrússia, 1 a 0. Disputa. Vem, torcedor! Tchau, tchau, tchau! Tudo igual, 1 a 1. Sansão 9, vai agora para a cobrança, número 5. Vamos para a segunda cobrança da Bielorrússia. Pegou o goleiro da Rússia! Perde a cobrança. O atleta da Bielorrússia. A Rússia, se fizer agora, abre 2 a 1. Vem a Rússia, pode fazer o segundo. Para fora, tudo igual! Duas cobranças para cada lado. Um gol apenas para cada lado. Agora é o seguinte, ó. É, teoricamente, a última cobrança de cada time. Vem a Bielorrússia. Se fizer o gol, a responsabilidade vai para o lado. Se a Bielorrússia fizer a responsabilidade, passa para a Rússia. Ali ajeitando a bola com carinho. Pode garantir o segundo gol. Tomou distância, hein? Vem a Bielorrússia. Para a cobrança, bola lá dentro, gol da Bielorrússia! A responsabilidade agora é da Rússia. Se a Rússia fizer, continuamos na disputa. Vitória da Bielorrússia! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a equipe da Bielorrússia, por favor. E uma salva de palmas para a equipe da Rússia. Foi um belo jogo. Vitória da Bielorrússia.